Música O que você faz justamente sobre essa experiência aqui hoje, a abertura do Paulistão, o senhor chefia na delegação, como é que foi hoje? Maravilhoso, é bom sempre estar com os amigos, o presidente, o vice, vocês, muito maravilhoso, gostei, pena que não ganhamos o jogo, mas foi maravilhosa a estadia com vocês aqui em São Paulo. E como é que foi esse contato interno, porque não foi só assistir o jogo, foi toda andar de ônibus, ir no hotel, conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi? Olha, foi um negócio, novidade para mim, nunca tinha feito isso, principalmente com o Botafogo, clube que a gente gosta, que a gente aprendeu a gostar, estar junto com a equipe, junto com a delegação, um ambiente muito tranquilo, muito gostoso, muito favorável, nós temos tudo para sairmos bem no campeonato, pelo clima que eu vi, pelo pouco que eu conheço dentro de vestiário, mas eu achei magnífico, gostei muito. O que a gente mais gostou de destacar alguma coisa especial, o estádio em si, a emoção do jogo? O estádio do Palmeiras ficou muito bonito, é uma coisa assim que, quem conhece estádios na Europa, esse aqui acho que não perde para nenhum deles, muito pelo contrário, ganha de vários, é um estádio maravilhoso, gostei muito daqui. Para quem não sabe, não foi fácil ser chefe de delegação, custou um pouco, como é que foi todo o processo para chegar até a ser esse chefe de delegação? Foi um leilão bacana, bonito, eu e o Rosalvo, brigamos ali um pouquinho, mas foi maravilhoso, foi muito bom. Você lembra quanto foi o lance vencedor? Dois mil reais. Valeu a pena? Muito, faria de novo e faço de novo.